Bom dia, só estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho só para retratar, só para retratar uma reflexão sobre o país. Está havendo essa bandalheira toda aí no cenário político do país e eu observei por esses dias, o Sérgio Mouro, um homem íntegro, um homem justo, um homem que foi condecorado e ele está sendo reconhecido internacionalmente por um homem que desafiou a corrupção no Brasil e se propôs a lutar pela nação e prender os canalhas da nação. Sabe o que eu penso aqui? Porque a situação do país é tão desgraçada, os homens que governam, aqueles que estão sob o comando do país em todos os setores, no executivo, no federal, nas capitais, os governantes, prefeitos, é tão suja a política do Brasil, é tão suja, é tão suja, gente, que quando aparece o cara justo, como esse Sérgio Mouro, esse juiz, o cara é falado, o cara é tido como um herói, o cara é reconhecido internacionalmente. Rapaz, parabéns para esse cara, eu dou parabéns para ele, mas o que eu quero trazer a reflexão, olha só que situação que o Brasil vive, um cara, quando ele demonstra ser justo, ele é tido como herói nessa nação, meu Deus do céu, o que é isso? E países de outro mundo, tantos homens como o Sérgio Mouro, agora aqui no Brasil, quando aparece um cara de bem, quando aparece um cara justo, ele é tido como herói. Que vergonha, meu Deus do céu, eu vou voltar às minhas origens, porque aqui eu estou passando vergonha demais, meu Deus do céu, quando um cara procura ser justo no país, ele é tido como herói, rapaz, você já pensou nisso? Meu Deus do céu, me ajuda, ajuda, ajuda esse país, vai, meu Deus, essa cambada de ladrão, pilantra desse país e coloca, levanta mais homens como esse juiz aí, em nome de Jesus, amém.